A expressão é usada nas denominações de origem pentecostal para se referir àquelas normas das igrejas pentecostais que têm a ver com o vestuário da pessoa, a maneira dela se portar, a maneira dela agir, aquilo que ela pode assistir ou deixar de assistir, a maneira como usa o cabelo penteado, a barba. Então, isso é chamado de usos e costumes. A via de regra, esses usos e costumes, eles procuram amparo na Bíblia para isso. E existe algum amparo? De fato, a Bíblia também fala da vestimenta do cristão. Diz que ela tem que ser modesta, diz que não pode ser provocativa, mas também a Bíblia não fala a respeito de outras questões, tipo assim, do tamanho, ou se pode usar zíper na calça do homem, não é? Ou então se tem que ser botão, ou se tem que usar paletó e gravata para ir para a igreja, ou não. Então, muitos dos usos e costumes têm a ver com a prática das igrejas e não são necessariamente orientações bíblicas. Embora que outras coisas têm, de fato, uma fundamentação bíblica, especialmente aquelas que têm a ver com a modéstia no vestir, no trajar, e também com a maneira de nós nos comportarmos aqui nesse mundo.